Isto de quem me lhe é isso de facto estranho de uma rosa estar numa laranjeira? Não é uma rosa. Não, é o quê? É uma flor de laranjeira. Duh! E onde é que estão mais flores de laranjeira? Está ali. Olá, rima-me em cima de mim. Ah, que bonita. Não, não por um nome. Não, não está bem. É encarnada.